O canal de hoje, nós estávamos aqui no hotel Golf Atlântico Vejo um hotel normal, uma rua, um bueiro E a gente achou uma lagosta atravessando a rua A lagostinha vai aqui andando solitariamente Esse aqui é meu amigo Gil Gil aqui vai se apresentar a lagosta É a recepção da lagosta para conhecer Gil É, bro! Talk sim, Gil! I'm fine! I'm fine! Eita, caralho! Deu uma putada no Gil, velho Olha a minha vida, não está minha, me encarando Olha a minha vida, não está minha, me encarando Olha a minha vida! Olha a minha vida! Olha a minha vida, não, deixa a bichinha, velho É o Raipu, vai na tua casa Eu vou ver doendo Você vê a minha vida? Ela não faz nada, velho Só para botar medo mesmo Ela quer ver o dente, velho Ah! 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 Ah!